Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou muito grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou muito grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou muito grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida 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 ab Eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida 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 ab É por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida. Eu sou grata por essa vida. Eu sou grata por essa roupa. com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer a sua vida abençoada por ter 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 a sua vida aben Eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus. Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus. Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus. Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus. Obrigado Deus. Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida. Eu sou grato por essa vida. Eu sou grato você em vida. Já estou muito escutado. Já estou bem слов. Eu sou uma glória em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. é muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito. Eu sou grato por essa vida. Eu sou grato por essa vida. Eu sou grato por essa vida. Eu sou grato por essa vida abençoada. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. Eu sou grato por essa vida. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. Eu sou grato por essa vida. Eu sou grato por quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou grato por essa vida abençoada por se tornam um lugar que eu tenho. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus. Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus. Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus. Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus. Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. 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 com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa que eu tenho. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por ter a sua família. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa que eu tenho. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu tenho, Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo, estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu posso contar sempre Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou um amor Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa grata Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu amo Estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo Eu peço por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou muito grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida 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 ab Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo Por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo Eu peço por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu posso contar sempre Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por ter a minha família Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por ter a sua vida Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa Todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo Eu sou uma pessoa que eu tenho É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida 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 ab A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. E eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por ter a família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa É tão bom É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata Porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus Obrigado Universo Porque eu peço por sempre protegerem a minha família Eu sou uma pessoa que você que eu tenho Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou uma pessoa que você tem Eu sou um lugar que você tem Eu sou um lugar que eu tenho Eu sou um lugar que eu tenho É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada. É tão bom ter a sua vida abençoada por 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 ter a Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por ter a sua família. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por ter a vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por ter a família. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por ter a vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa que eu quero que o meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou muito grato por essa vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou um lar. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida 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 abençoada. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou muito grato por essa família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida 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 ab Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo Por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo Eu peço por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida 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 ab Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por ter a sua vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida 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 ab Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Deus sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou um lar de paz. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Um dos anos primeiros. Eu sou grato por uma namorada. 武us. Eu sou grato por ele, é por uma am paradoxalہ. Eu sou grato por essa vida. Eu sou grato por mim. com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada por ter a sua vida abençoada. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a sua vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou muito grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. Eu sou grato por essa vida abençoada. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu tenho. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. eu sou uma pessoa que eu tenho. Eu sou uma pessoa que eu tenho. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por ter a sua vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo Eu sou um lar de harmonia e paz É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu acho que você planejar para dor e beber. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por esses dois dois três лет. Deus seja grato de alguém obscuro se стол 어иться. Estou-o bem por quando a gente se atingir. Eu sou grato por essa vidaELLA. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou grato por essa vida abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou muito feliz de ter a família que eu tenho, meu bem diante e saudável. Eu sou muitas pessoas que eu tenho pessoas que eu tenho, meu bem, eu sou um lado, que eu tenhoas… Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho, meu bem, eu sou um lado, num mestre… Eu sou um Senhor abençoado por ter a sua família que eu tenho. Eu também tenho paz por ter a minha família. Eu tenho mais bem muito поддержível. Eu sou um líder que eu tenho. Eu sou um teu pai que quero trazer pra mim para depicteda. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por sempre protegerem a minha família. Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu sou grato por essa vida abençoada. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou um lar de harmonia e paz todos os dias. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte. A minha família se apoia em todos os momentos. É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre. Eu sou muito grato por essa família. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata, porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho. Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família. Aqui em casa, todos se tratam com muito amor e respeito. É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte A minha família se apoia em todos os momentos É muito bom ter pessoas com quem eu posso contar sempre Eu sou muito grato por essa família Eu sou uma pessoa abençoada por ter a família que eu tenho Eu sou uma pessoa grata porque todas as pessoas que eu amo estão bem e saudáveis O meu lar é um lar de harmonia e paz todos os dias Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Universo por sempre protegerem a minha família Deus sempre provê tudo aquilo que a gente precisa Eu sou grato por essa vida abençoada Aqui em casa todos se tratam com muito amor e respeito É tão bom ter uma família onde cada um faz a sua parte Eu sou grato por essa família Eu sou grato por essa família Eu sou grato por essa família Eu sou grato por essa família